Ei, o sujeito meu nome é Gabi Não, não é? Uuuuh Você mora indençada? Aqui tem um pouquinho cadeira, assim, de um canete Morando? Tô bem Nilma aí, mano Nilma aí, tenta ir, mano Onde a gente tá aí, ó, o mesmo? Então tá pra louvando o meuzinho, mano Como é que eu tô ligado pra eu fazer, mano? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Peraí Aqui é uma garota, não sei o escurão, né? Passado e passa Não precisa dar uma água, não Sim É Kevinho, Léo Santana, Léo Santana e Kevinho Você acredita, Kevinho? Essa é Hit, fio Meu Deus Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Ela encaixa Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Ela encaixa Isso é Hit Maker, fio Eu não vou falar mais Ela encaixa com o cavaco Ela encaixa com o cavaco e o sofá Mas ela encaixa com o cavaco, durante toda a pandemia Ela encaixa com o cavaco e o cavaco Eu vou falar mais